Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, neste domingo termina o mês das vocações. Durante todo o mês de agosto enfatizamos o despertar, principalmente nos jovens, para as vocações da nossa igreja. Na Arquidiocese de Belém aconteceram vários eventos vocacionais, entre eles a segunda edição do Festival Vocacional. Vamos conferir. Em cada estande os ícones da devoção, ambientes preparados para mostrar à juventude a beleza de seguir o Senhor. Os capuchinhos retrataram a história de São Francisco. O jovem vocacionado Bruno Monteiro aproveitou sua experiência para despertar vocações. A partir do momento em que eu comecei a viver em comunidade, eu me senti chamado. Eu senti que o Senhor esperava algo a mais de mim. Eu fui descobrindo novos amores dentro da vocação capuchinha. Eu fui aprendendo a me apaixonar pela vocação, me apaixonar pela espiritualidade capuchinha. A segunda edição do Festival Vocacional aconteceu no Cintura, em Belém. No ano em que comemora 50 anos de atuação na Arquidiocese, o movimento Cursilhos da Cristandade resolveu participar para divulgar o carisma. Para mostrar que há um espaço para o leigo se inserir dentro da evangelização. Nós fazemos um trabalho de evangelização ambiental, ou seja, você vai mostrar com o seu testemunho de vida que é possível você viver os valores do reino. A misericórdia, o perdão, a solidariedade. Mais de 5 mil participantes foram esperados no evento. A gente vem aqui, é uma coisa boa para nós mesmos. É muito interessante a gente aprender um pouco mais sobre a história dos padres, sobre os santos. A feira reúne movimentos, comunidades, congregação, seminários e missionários da Arquidiocese de Belém. Ao todo, são 38 estandes que expõem ao público a essência da vida religiosa na Arquidiocese de Belém. Eu vejo, primeiramente, como um sinal da existência na Arquidiocese de tantas expressões de vocação religiosa, vocação de leigos também, vocação ao matrimônio. Eu considero isso uma bênção de Deus possuir ou ter o que nós temos. E espero, e importância que eu vejo nesta feira, isto vai ser uma bênção para novas vocações que vão conhecendo em que consiste, o que fazem, os frutos que a igreja considera e está percebendo. E isto não pode ficar sem suscitar vocações para esta realidade de consagração a Deus. Além da feira, o festival promoveu a gincana vocacional com os jovens das paróquias de Belém. É super divertido. A gente sente adrenalina no nosso corpo. A gente se sente como se Deus estivesse com a gente. Agosto é o mês das vocações, período celebrado em todo o Brasil. É um período muito significante, um período muito bonito, até porque é um tempo forte na Igreja do Brasil, porque o mês de agosto só se celebra na Igreja do Brasil. E isso é um ponto muito forte porque surgem muitas vocações. Os jovens se sentem animados porque conhecem o novo. E neste final de semana acontece o show vocacional no Seminário São Pio X. Para abençoar os seminaristas que organizam o show, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve esta semana na Capela do Seminário. Uma visita mais que bem-vinda aos seminaristas da Arquidiocese de Belém. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada na Capela do Seminário São Pio X. Os seminaristas puderam rezar, louvar e agradecer. Para nós é uma alegria muito grande, né? Nós que depositamos a nossa vocação nas mãos de Nossa Senhora que nos abençoa, que nos ilumina. E em especial nesse período, né? Que é o mês das vocações. A gente também está se preparando para a realização do nosso show vocacional. E nada melhor do que receber as bênçãos da Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda tem essa honra aqui na nossa casa, né? Na jornada de estudos rumo ao sacerdócio, a bênção foi especial. Eu acho que representa uma oportunidade também de confirmar a minha vocação, naquela também que foi a primeira cristã, naquela que foi também a serva, que aceitou os planos de Deus sem pensar, sem duvidar, sem hesitar. É a primeira vez que a imagem peregrina visita a Capela do Seminário São Pio X durante o mês vocacional. Uma oportunidade de abençoar os futuros ministros sacerdotais da Igreja de Belém. O momento de contemplação foi dirigido pelo reitor do Seminário São Pio X, Padre Vladian Alves. Para nós, como seminário, como casa de formação, onde somos convidados a ajudar os jovens a corresponder a esta vocação, é significativo porque ajuda-nos a recordar a presença materna de Maria, seu auxílio, sua ajuda, sua proteção materna. Ela que é mãe da igreja, nós que, como sacerdotes, somos convidados a ajudar as pessoas também a viver esta vida de fé. Ao todo, o Arquidiocese de Belém possui 21 seminaristas, mas há aqueles de outras dioceses que estudam aqui. Daniel veio de São Paulo e sentiu na pele a devoção dos paraenses. Lá em São Paulo, a nossa devoção por Nossa Senhora, existem festas e festividades e tudo, mas não dessa forma como é aqui. Eu acompanhei já dois sírios, tive a oportunidade de ir na corda lá e tudo mais, e aquilo ali para mim foi algo impressionante. Falando em vocações, neste final de semana acontece a Semana Vocacional Agostiniana Recoleta, da paróquia de São José de Queluz, no bairro de Canudos, em Belém. No sábado, tem programação e show vocacional às 18h, e no domingo, missa vocacional às 17h30. Nessa semana, perdemos o cônigo Davi Laredo, da igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Cidade Velha. Ele estava internado na UTI do Hospital Beneficiante Portuguesa, em Belém, e faleceu aos 79 anos. Coneça um pouco da história do cônigo Davi, na homenagem do Notícias Pastorais. O cônigo Davi Laredo foi ordenado sacerdote em 1968, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. Ao chegar em Belém, atuou na paróquia de São Judas Tadeu. Passou 38 anos de sua vida sacerdotal, como paroco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Cidade Velha, e um ano como vigário paroquial. No último dia 29 de junho, ele completou 46 anos como sacerdote. Ele estava internado no Hospital Beneficiante Portuguesa, em Belém, há mais de três meses, e há mais de um mês na UTI. Ele faleceu nesta madrugada. O local do velório é a igreja de Nossa Senhora da Conceição. O sepultamento, que também será no interior da igreja, está marcado para amanhã. Neste domingo, termina a festividade de São Raimundo Nonato, no bairro do Marizal, em Belém. A paróquia foi fundada em 1917 e já se prepara para o centenário, que é daqui a três anos. Os dias de festa foram marcados por missa sempre às 19h. Neste domingo, dia 31, data dedicada ao santo, às seis da manhã ocorre a alvorada, seguida de celebração eucarística. Às oito e meia da manhã, missa das crianças e ao meio-dia, dos raimundos e raimundas. Às 18h, procissão com a missa de encerramento. Essa semana, o Papa Francisco nomeou como bispo coadjutor da Diocese de Alto Solimões, no estado do Amazonas, o padre xaveriano Adolfo Zompereira. Desde janeiro, ele é pároco da paróquia de São Francisco Xavier, em Belém. Nascido na Espanha, Monsenhor Adolfo veio para a Amazônia há mais de 20 anos. Logo após o anúncio oficial da sua nomeação, ele conversou com a repórter Patrícia Nascimento. Nós vamos conversar, então, com o padre Adolfo Zompereira, que é xaveriano e foi nomeado para a Diocese de Alto Solimões, no Amazonas, como bispo coadjutor. Padre, como foi que o senhor recebeu essa notícia da anunciatura apostólica do Brasil? Bom, a notícia foi recebida com muita surpresa. Recebi um telefonema mesmo na secretaria da paróquia. Se deu a circunstância que até estava sozinho lá. Não dava para acreditar, parecia que era uma piada, mas quando o anúncio falou o nome dele e que estava falando em nome do Papa Francisco, a gente já se colocou um pouquinho mais em disposição de escuta. E logo, claro, não sabia como racionar e pedi para ele que me desse uns dias para refletir e que isto era uma quarta-feira. E logo a segunda-feira liguei para ele para dar a resposta. Agora, o senhor estava como paroco na paróquia São Francisco Xavier, já trabalhou em Abaitetuba, já está na Amazônia há bastante tempo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua experiência como sacerdote aqui nessa região. Sim, desde 1993 que cheguei aqui no Pará, em fevereiro. Mas depois, antes tive o curso do CENFI lá em Brasília, que a CNBB tem um curso para os missionários que vimos de fora, para termos uma ambientação e um conhecimento um pouquinho mais da igreja e da sociedade brasileira. E logo me mandaram para estagiar onde hoje sou o vivário, o paroco, aqui em São Francisco Xavier. Mas se deu a circunstância que eu estava ocupando o quarto de outro padre, companheiro, e estava de férias e estava voltando. Então, os superiores me mandaram para Abaitetuba, para estagiar lá. E o estagio foi realizado ali e fiquei durante 20 anos na diocese de Abaitetuba, com diferentes serviços. Comecei sete anos e meio na silla da Abaitetuba, uma experiência muito preciosa, porque 62 comunidades espalhadas por tantos e tantos rios, que formam toda aquela área ribeirinha. Logo depois, depois de sete anos e meio, estava numa edade ainda potável para ainda poder refletir e, sobretudo, estudar um pouquinho e tal. E me fui para a España dois anos, estudar teologia pastoral. E na volta, continuei na diocese de Abaitetuba. Me mandaram para a parroquia de Tailândia, estive lá há 4 ou 5 meses. Mas depois, o bispo, que naquela época era Don Flavio, ele depois me pediu de voltar para Abaitetuba. E fazendo, trabalhando pastoralmente, em três bairros ali de Abaitetuba, com outro companheiro, Padre Niki, conhecido tanto aqui em Belém como em Abaitetuba. Trabalhamos lá no Perpétuo Socorro, no Algodual, Santa Rosa de Lima, no bairro de Santa Rosa, e San Sebastián, no bairro de San Sebastián. Só que depois de 2009, estes três bairros foram constituídos em duas paróquias. Então, Algodual, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ficou de parro com o Padre Niki, e eu com o ajutor dele, e Santa Rosa de Lima, com o bairro de San Sebastián e com Santa Rosa, em que eu era o parroquia, o Padre Niki, o meu coajutor. Então, estivemos aí, passaram estes 20 anos. Só que, em janeiro, os xaverianos tivemos o capítulo regional, e cada capítulo sempre tem que escolher o superior regional. E este ano, escolhimos o Padre Mateus, que estava de parroquia aqui em San Francisco Xavier. Saindo ele de San Francisco Xavier, eu voltei para o meu primeiro amor, para San Francisco Xavier. Mas, aconteceu o que havia acontecido já ao início, que quando um começa a saborear o meu, da pastoral, conhecer o povo, já entroçando-se, gostando do trabalho pastoral, aí vem o Papa Francisco e diz, não, não basta de saborear aí em San Francisco, eu preciso de vocês lá, nas grimpas do Solimões. Agora, a missionariedade é uma característica, é um carisma da congregação dos xaverianos. Sim, o missionário xaveriano, Dom San Guido Maria Conforte, ele criou esta família, constituiu esta família mesmo para admissão a gente. E nós viemos aqui, por mandato de Pio XII, claro, viemos para o Brasil, mas depois Dom Alberto chegou a conhecer os xaverianos lá no sul, e pediu se poderiam vir aqui, que tinha uma região muito missionária, aqui todo o Pará, porque daquelas, praticamente, era a arquidiocese de Belém e algumas prelazias, e foi quando se criou a prelazia de Abaité do Tocantins, como se denominava naquela época, e foi confiada aos missionários xaverianos. E aí, durante estes 50 anos, a serviço dessa igreja local, tentando amadurecer também com esta igreja, e agora, também agora, pegam também algum xaveriano para continuar essa missão. E a gente está descobrindo que bonito, por isso que tem que colher as coisas como notícias de Deus, então, os bispos que estão preocupados pela missionariedade da Amazônia, que as outras dioceses do sul venham para a Amazônia, que temos poucas lideranças, e que bonito agora, pois que uma diocese e arquidiocese daqui de Belém, agora dispõe um padre para o nosso regional norte 1, que também tem desafios comornosos, e também ainda maiores, porque eu, por exemplo, agora, vendo um pouquinho a situação, da nova realidade que me toca viver, foi ver que em extensão é quatro vezes a diocese de Abaitetuba, em pobração é um quarto da diocese de Abaitetuba. Então, como veis, os desafios são grandes, porque as pessoas estão lá por toda essa extensão, então, chegar até as pessoas vai ser muito mais fatigoso e muito mais desafiador. Mas, como disse São Francisco Xavier, que ele via nas pessoas imagens e semelhanças de Deus. Então, onde tem um ser humano, a alegria do evangelho tem que ser vivida. Então, a gente está aí à disposição desta igreja, e espero que, assim como a igreja do Brasil, e a igreja de Abaitetuba, e do regional norte 2, me fizeram crescer, também agora, a igreja do Alto Solimões, e também o regional norte 1 da CNBB, continue amadurecendo a gente, e fazendo cada vez mais um autêntico discípulo e missionário de Jesus. É uma região também diferenciada, por ser uma região de fronteira, com outros países, como a Colômbia, por exemplo, e o senhor já tem um lema episcopal, como é que vai ser daqui para frente? Bom, o lema episcopal, é o mesmo lema do presbiterado. Quando foi ordenado padre, escolhi o lema de dais vos mesmos de comer. Então, creio que é todo um programa de vida, quem conhece o trecho da multiplicação dos pões, Jesus, manda que, com aquilo que não tem, quando se colocam a serviço das pessoas, o milagre acontece. E a segunda motivação, é que, além de que foi o lema que me guiou toda a minha vida presbiteral, mas, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, na Exhortação Apostólica Evangelii Gaudium, no número 49, lá, depois de falar dos desafios, da igreja, das comunidades, das realidades, que precisam desta alegria do Evangelho, encerra aquele parágrafo 49, com um convite, e com muita força, dais vos mesmos de comer. Então, ele que nos faz este convite, a toda a igreja, a gente o assume mesmo, para fazer esta realidade presente, lá no Alto Solimões. Já existe uma data para a missa de apresentação? Quando o senhor deve partir para lá? Como é que fica daqui? Por agora, não deu tempo a nada, porque, até que se faz público, a gente não pensa assim, com seriedade, nas coisas. A única coisa, foi que havíamos falado, já com o Dom Alberto, a data da ordenação. Então, porque são datas que os bispos têm que ter. Então, praticamente, a ordenação episcopal vai ser em Abaita e Tuba, porque foi a gente onde trabalhou, e esse é o meu povo. E o dia 8 de novembro, então deste ano, e aí depois já veremos. Agora, eu tenho que pôr-me em contato também com o Dom Asimar, que é o bispo titular lá de Solimões, e ver um pouquinho quais são os planos, para depois marcar a data de entrada lá na diocese. Mas, por agora, com tranquilidade, pois ir preparando as coisas, preparar-se também espiritualmente, e tentando cair um pouquinho também na realidade, porque agora um está assim como flotando e não sabe onde está aí, e qual a responsabilidade forte que a gente assumiu. E com muita serenidade, pois tentar que chegue o dia e depois colocar-se ao serviço dessa gente. Tá certo. Muito obrigada, padre, pela sua entrevista. Patrícia Nascimento, para a Rede Nazaré de Televisão. Vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. De 5 a 7 de setembro, a renovação carismática católica da Arquidiocese de Belém promove mais uma edição do Congresso Arquidiocesano. A repórter Carolina Iguimarães tem mais informações. Larissa, o Congresso Arquidiocesano da Renovação Carismática começa no dia 5 de setembro. Para falar sobre ele, está aqui ao meu lado a Janaína Serrão, que é presidente da RCC. Janaína, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, eu queria que você me dissesse qual é o objetivo desse Congresso. O nosso objetivo do Congresso é levar os participantes a ter uma experiência do amor de Deus na sua vida e fazer com que eles possam sentir verdadeiramente o quanto são amados por Deus. Esse é o objetivo maior do nosso Congresso. Agora ele tem um tema muito bonito e chamativo Amo-te com amor eterno. Qual é o motivo desse tema? Então, nós escolhemos esse tema foi uma inspiração mesmo, em oração, e o Senhor nos inspirava a esse amor. E nós tiramos esse tema do livro de Isaías 31, versículo 3, onde o Senhor cada vez mais confirmava que ele queria que esse Congresso fosse o Congresso do amor. E esse Congresso começa no dia 5, vai até o dia 7 de setembro, todo mundo pode participar. Sim, o encontro é aberto, não tem nenhuma restrição. Você que tem criança, você pode trazer sua criança, porque vai ter um espaço especialmente para ele, para que você possa viver esse encontro da maneira mais amada possível por Deus. Qual a programação para esse momento? Então, nosso pregador oficial será Elvis Rodrigues, da Diocese do Ceará, Fortaleza. Teremos também um show de abertura com o Diego Afonso, na sexta-feira à noite, e também que estará animando todo o Congresso conosco. E, claro, a participação no domingo de Dom Alberto, que vai estar conosco pelas 9 da manhã, e celebrando a missa de encerramento às 16 horas do Congresso. Senaína, eu queria que você explicasse um pouco para o público aí de casa, qual a importância e qual o trabalho da Renovação Carismática Católica. A Renovação Carismática Católica, na Arquidiocese de Belém, ela tem esse objetivo de levar a pessoa a uma experiência profunda com o batismo no Espírito Santo, a essa experiência. Então, o nosso trabalho é esse. Onde estamos, onde tem carismático, dizemos que tem batismo no Espírito Santo, que está na nossa identidade e também a vivência de comunidade, a experiência dos carismas. Então, onde nós estamos, nós estamos levando a nossa identidade, que é essa. Agora, onde vai ser o Congresso e a data, só para a gente lembrar o público de casa? Nosso Congresso estará sendo realizado na Escola Superior de Educação Física do dia 5 a 7 de setembro, que fica na Avenida João Paulo II, 817. Anaína, muito obrigada por suas informações. Então, lembrando que todos estão convidados. Caroline Guimarães para o Notícias Pastorais. Com o objetivo de conseguir fundos para a construção da capela, a comunidade Santa Bernadete, uma das cês que entregam à Paróquia de Nazaré, realiza neste final de semana um festival de massas. O evento contará com brincadeiras, bingo, danças e música. A comunidade fica localizada na Avenida Conselheiro Furtado, em Belém. Sírio 2014. No último domingo, aconteceu o encontro de formação de dirigentes de peregrinação no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Foi o início do trabalho de evangelização nos lares das famílias paraenses. E o teu amor velha com mim, velha com mim, que seja feita assim. Orações e cantos marcaram a manhã de formação dos dirigentes de peregrinação, o importante evento previsto no calendário dos sírios de Nossa Senhora de Nazaré. As peregrinações são uma grande campanha de evangelização. Ano passado, atingimos mais de 120 mil famílias. Queremos alcançar o número maior neste ano. É uma grande alegria, porque é o caminho como se fossem formiguinhas espalhadas por todo lado para levar a boa nova do Evangelho conduzidas pelas mãos de Nossa Senhora. É nessa alegria que nós fazemos este encontro de treinamento dos líderes de peregrinação e que nós os abençoamos para que vivam a sua missão até o sírio. A peregrinação com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nos lares paraenses começou a ser feita em 1972 com o objetivo de melhorar espiritualmente os devotos para o sírio de Nossa Senhora. Todos os anos, centenas de pessoas são formadas para atender essa demanda. Este ano, são esperados que 130 mil lares sejam visitados. Ano passado, como foi dito, em torno de 120 mil famílias foram visitadas. Este ano, segundo o DIES, inclusive, se tem a ideia de que em torno de 130 mil famílias serão visitadas. Se nós considerarmos que em cada família tenham 10 pessoas em média, nós teremos aí, se Deus quiser, em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas que serão alcançadas por esse instrumento de evangelização que é o livro que está sendo lançado hoje. Cerca de 2 mil pessoas se fizeram presentes na formação. Francisco é dirigente de peregrinação há cinco anos e não esconde o prazer de realizar a ação. O que fica é Jesus forte no nosso coração. E de Leia também realiza as peregrinações há anos e até ensina como se deve fazer. Chega as pessoas, você não quer receber a imagem de Nossa Senhora na sua casa e as pessoas para quem que não quer receber. Durante a orientação, Dom Alberto citou um pensamento de Papa Paulo VI ratificado pelo Papa João Paulo II de que a evangelização passa pelo contato insubstituível de pessoa a pessoa. Aquela conversa de pé de ouvido tão desejada por muitos e é com esse desejo que os discípulos missionários voltaram para casa no domingo. Maria de Deus Cristo Maria de Deus Maria mulher ensina teu corpo teu jeito de ser o que Deus quiser E ainda sobre as peregrinações logo na segunda-feira aconteceu a missa do mandato na Basílica de Nazaré. A celebração marca o início das peregrinações do sírio deste ano. A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém Dom Alberto Taveira e com celebrada pelos bispos auxiliares Dom Teodoro Mendes e Dom Irineu Romã e pelo arcebispo emérito Dom Vicente Zico e ainda por padres da arquidiocese. Durante a celebração as imagens de Nossa Senhora de Nazaré que serão levadas pelos peregrinos das paróquias da arquidiocese aos lares das famílias de Belém nos 15 encontros de evangelização que antecedem o sírio foram abençoadas. Também receberam a bênção os próprios evangelizadores. A chamada missa do mandato marca o envio dos peregrinos e o início das atividades de evangelização do sírio de Nazaré. A expectativa é de que cerca de 120 mil famílias sejam visitadas este ano. O tema do sírio 2014 é Ensina teu povo a rezar. Música Nossa Senhora de Nazaré E falando que está sendo rigorosamente cumprido Muitas coisas já foram feitas outras ainda não foram porquanto ainda não chegou o tempo de serem realizadas. Mas eu posso dizer que está tudo bem organizado podemos dizer que está tudo pronto já para o sírio de Nazaré. Agora é a primeira vez que você está na diretoria geral como é que você está vivendo esse momento essa experiência de coordenar toda essa festa da devoção dos paraenses? É muita responsabilidade mas ao mesmo tempo é uma missão que nós assumimos e o que nos conforta o que nos dá uma certa tranquilidade é que nós contamos com mais de 29 diretores muitos deles já bem experientes que nos ajudam muito e que nos dão a certeza de que tudo correrá num clima de absoluta normalidade. Nós temos alguma novidade este ano nas romarias no trajeto das processões alguma homenagem que foi acrescentada como é que foi feito alguma mudança na dinâmica que a gente já conhece da festa de Nazaré? Compõe o evento sírio 11 processões este ano nós recebemos o apelo de um grupo de corredores que queriam homenagear Nossa Senhora nós conversamos com o nosso presidente Padre Ramos conversamos com o nosso arcebispo e incluímos no hall de romarias mais uma que é a romaria dos corredores será no dia 25 de outubro às 5h30 da manhã A corda do sírio já está sendo preparada fabricada já foi encomendada quando deve chegar a Belém Já foi encomendada e deve chegar a meados de setembro São duas cordas que devem participar das processões? Isto uma que será usada na trasladação e outra que será usada na processão de domingo na processão do sírio Agora esse período é um período de preparação também dos católicos de vivência de espiritualidade para viver esse momento do sírio de Nazaré Então a diretoria também organiza junto com as paróquias a arquidiocese de Belém organiza as peregrinações que são feitas nas residências Queria que você falasse como é que está acontecendo também essa programação No último domingo tivemos um encontro de formação no hangar onde se reuniram mais ou menos duas mil pessoas que serão os dinamizadores desses encontros de formação onde foi simulado o encontro houve a palestra do nosso arcebismo do Alberto também compareceram Dom Theodoro Dom Irineu o nosso presidente Padre José Ramos também deu a palestra onde nós podemos mostrar a eles dar conhecimento a eles do conteúdo desse livro Na segunda-feira tivemos na Basílica Santuária a missa do mandato que marca o envio desses dirigentes para este trabalho de peregrinação ano passado nós tivemos em torno de 120 mil lares visitados o que significa dizer que este trabalho alcançou cerca de um milhão e meio de pessoas que foram podemos dizer preparadas espiritualmente para o grande evento que é o Círio de Nazaré é Nossa Senhora que leva a palavra do Seu Filho Jesus a milhares de lares na cidade agora o tema do Círio de Nazaré é um tema que convida a reflexão também convida a oração sem dúvida nenhuma como eu acabei de dizer Nossa Senhora levando ao povo a palavra do Seu Filho Jesus ensinando esse povo a rezar o manto também você poderia falar sobre quem está confeccionando este ano o manto será confeccionado pela Senhora Estela Rocha mas a tradição pede que a gente faça surpresa quanto as características do manto agora existem algumas questões por exemplo algumas pessoas ainda tem algumas dúvidas em relação por exemplo ao Círio Musical as pessoas podem ficar tranquilas que a programação do Círio Musical vai acontecer vai acontecer na quinzena Mariana se Deus quiser nas noites nessas quinze noites haverá o Círio Musical na Concha Acústica na Praça Santuário agora como você falou no início a diretoria é muito grande são vários casais que participam como é que vocês da diretoria se preparam também espiritualmente para viver esse momento na verdade nós nos preparamos para o Círio ao longo do ano nós temos momentos de retiro espiritual nós fazemos esses encontros de peregrinação nós temos encontros de espiritualidade as segundas-feiras durante o ano inteiro nós fazemos a nossa adoração de modos que a nos preparar para esse grande evento na preparação desse grande evento que é o Círio precisa de uma preparação física também não é Jorge? também porque é uma rotina pesada que vocês vão viver nesses quinze dias sem dúvida sem dúvida nenhuma tá certo muito obrigada pela sua participação aqui conosco a gente agradece desejo um bom Círio a gente também atua nesse período e agradeço a sua presença aqui para celebrar esse momento de preparação para essa festa dos paraenses de devoção dos paraenses eu é que agradeço e desde já desejo um feliz Círio a todos vamos para mais um apoio cultural e voltamos já já no bairro do Curu Samba em Ananindeu a paróquia da transfiguração do Senhor realiza o Baile das Rainhas no próximo dia 6 de setembro no feriado dia 7 haverá show de prêmios com a comunidade os eventos acontecem na sede do São Francisco e também no dia 7 de setembro a paróquia do Divino Espírito Santo na cidade nova 4 promove o Festival do Açaí para os paroquianos o evento será realizado no Clube Cifã na Avenida Independência todos estão convidados a participar e vamos acompanhar agora como foi a Páscoa dos Militares realizada essa semana na Basílica Santuário de Nazaré um momento de confraternização entre membros da Aeronáutica Marinha Exército e Polícia Militar e Polícia Militar E neste domingo acontece mais uma edição do Curados para Mar promovido pela comunidade Querigma O encontro de cura e libertação é a partir das 8 da manhã no Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém localizado na rodovia BR-316 A entrada é franca você pode ir a partir das 8 da manhã E vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para essa semana Neste domingo às 9 horas da manhã Dom Alberto Taveira participa da palestra na CNBB Às 11 horas da manhã o arcebispo de Belém celebra a missa de posse do Padre Glauco na paróquia de São José Às 3 da tarde celebra a missa na Assembleia dos Catequistas na Arquidiocese de Belém Às 18h30 participa da ordenação diaconal na paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Marituba No domingo Dom Teodoro participa da jornada dos Catequistas na Arquidiocese Às 18h30 celebra a missa na Igreja Matriz de Santa Luzia no bairro do Jurunas em Belém Na terça-feira dia 2 de setembro às 8h30 da manhã participa da peregrinação com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Às 19h celebra a missa na Igreja Matriz de Santa Maria de Belém no bairro da Terra Firme Quarta-feira celebra a missa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Ilha do Maracujá Às 4h da tarde participa da formação com leitores da Basílica Santuário de Nazaré Neste domingo às 8h da manhã Doerineu participa da jornada dos catequistas da Escola Superior de Educação Física 11h da manhã celebra a missa na comunidade São Benedito pertencente à paróquia São Francisco de Assis no Tapanã Às 18h realiza a missa na Capela São Raimundo no bairro do Castanheira em Belém Na segunda-feira dia 1º de setembro celebra a missa Mojuvena na Capela Bom Pastor no Centro Social de Nazaré Já na terça-feira Dom Ireneu faz visita pastoral à paróquia Santa Paula Fracinete em Ananideua Música 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 Em 1914 Padre Alberione fundou a Congregação dos Paulinos Este ano a congregação comemora centenário e para saber mais detalhes a repórter Carolina Guimarães conversou com um dos membros da Ordem Larissa são 100 anos de vida dos padres e irmãos paulinos e para falar sobre esses 100 anos da congregação está aqui ao meu lado o Diácono Rony Hernandes Diácono muito obrigada por conversar conosco para a gente começar para a gente entender conte um pouquinho da história dos padres paulinos Carolina é um prazer estar aqui no estado do Pará para mim é a primeira vez que venho aqui então assim é muito bom aprender com cada um de vocês sobretudo no momento importante para nós paulinos da congregação dos padres e irmãos paulinos e que estamos aí às portas das festividades dos 100 anos celebrar 100 anos é o momento de recordar o passado de todos os paulinos que se empenharam para levar adiante o propósito o ideal de Alberione e também trazer um pouco de esperança para os jovens sobretudo para aqueles que querem trilhar esse caminho experimentando um pouco do nosso carisma e da nossa missão E para que os jovens experimentassem aconteceu na semana passada o festival vocacional aqui em Belém vocês estiveram presentes como congregação Sim, estivemos presentes como congregação paulinos e paulinas então assim acho que esse foi um momento também muito bom para explorarmos um pouco a cultura da vocação explorar a cultura da vocação é mostrar para os jovens o caminho bonito que eles têm para construir na vida da igreja sobretudo para que eles não sejam meros espectadores mas sim protagonistas da sua própria história Como foi que vocês experimentaram essa resposta dos jovens esse retorno durante o festival? Esse retorno foi significativo porque nós conversamos acolhemos os jovens e foi um momento também para entusiasmá-los e animá-los na caminhada Quem quiser conhecer um pouco mais sobre os padres paulinos o que é que tem que fazer, Diago? Quem quiser conhecer um pouco do carisma da missão dos padres e irmãos paulinos é só entrar em contato com o serviço de animação vocacional centrovocacional arroba paulinos.org.br Muito obrigada, Diácono por suas informações Os 100 anos de vida dos padres e irmãos paulinos foi celebrado no dia 20 de agosto Carolina Guimarães para o Notícias Pastorais Chegamos ao final de mais um programa Se você quiser acompanhar se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Para divulgar sua paróquia sua festividade ou seu evento entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211 E a todos obrigada pela companhia um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo programa Até lá! Tchau!